Oi pessoal, isso aqui é o rifo, é o rifo que tinha o furo no cano, aqui é da alça, é a alça do empala, e aqui foi onde eu fiz o trabalho, inclusive o plástico deve estar aqui ainda, vou fazer dois disparos, vou fazer dois disparos, e aqui na realidade eu fiz um disparo hoje, uma das munições travou dentro, eu fui observar, na realidade, quando você coloca o tubo do carregador, muitas vezes a munição já está com a ponta do projetil frouxo, aí empena, porque eu fiz a movimentação todinha, dei 20 disparos, claro, aqui testando sem problema, mas eu vou fazer uma simples disparos, eu vou fazer um com 38, e eu realmente vou fazer um com 38, eu vou ter um recheio com o rifo, porque eu dou, eu trouxe só isso aqui, e as peças eu vou ter, eu tenho que ter levado, eu vou colocar a comissão na câmera, ó, já encaixou, isso aí é o papel, E aí E aí E aí E aí Eu lembro que a gente recebeu o buraco, a gente recebeu o buraco do que atirou, dou isso. Ó, o mesmo tipo que você acertou, na mesma linhagem, acertei, ó. Quase no centro, mais baixo que você acertou. Quase no centro, mais em cima. Muito boninho. E sem alta, viu? Fazer uma imagem no próximo. Bem, vamos fazer agora o movimento. Eu acho que vou terminar esse vídeo hoje. Ate a sua carola e ela está rodando o pneu. Ate a sua carola e a sua carola e a sua carola e a sua carola. Ate a sua carola e a sua carola e a sua carola. Ate a sua carola e a sua carola e a sua carola e a sua carola. Ate a sua carola e a sua carola. Ate a sua carola e a sua carola e a sua carola e a sua carola. Atenção do Brasil dizendo Bolsonaro!